Ó, esse é o apartamento que pegou fogo, tá vendo? É, ó a bagunça que tá, tá? Ó, muita água, sujeira, queimou tudo aqui, as caixinhas do home theater, queimou tudo, lascou tudo, ó o teto, como é que tá o teto, tá? Derreteu tudo aqui, ó, lascou com tudo, tá? Ó, o quarto que tava ao lado, o que aconteceu, ó, tá vendo? É, é, é... Ó, ó, esse foi o quarto onde pegou fogo, vocês tão vendo aqui, ó. Tudo isso aqui, gente, por conta do carregador de celular, tá? O cara carregou o celular, aí depois tirou o celular do carregador, mas deixou o carregador na tomada, mesmo sem o celular, olha o que aconteceu. Deu uma sobrecarga no carregador, pegou fogo no lençol e pegou fogo no apartamento, tá? Isso aqui é aqui onde eu trabalho, no condomínio onde eu trabalho, sou zelador aqui, beleza? E é isso aí, vamos ficar atento com o celular, é, carregador de celular também, não deixe na tomada após o celular já estiver carregado. Carregou o celular, 100%, tira o carregador e o celular da tomada também, tá bom? É, tô fazendo esse vídeo aqui pra mandar com exclusividade pra minha esposa e pra minha filha, porque lá em casa elas fazem isso também, mas é isso aí, tá? Bastante atenção, porque aqui não morreu ninguém, não machucou ninguém, mas olha o prejuízo, olha o estrago e coitado de mim que sou zelador também, que eu vou ter bastante serviço por esses dias aqui, tá bom? Deus abençoe a todos aí. Deus abençoe a todos aí.